Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser benquisto, todo mundo quer ser abraçado, todo mundo quer ser acolhido, todo mundo quer ser popular, seja na vida cotidiana aqui, seja aí no YouTube. Lembre da escola, desde a escola, quando a gente entra lá na pré-escola, nos primeiros dias do maternal, do jardim de infância, a gente se aproxima das pessoas mais bonitas, mais inteligentes, mais engraçadas, que tem os melhores brinquedos, e isso vai acontecendo durante toda a nossa vida, durante toda a nossa história. Na adolescência a gente quer ficar perto daquele grupo que tem as meninas mais bonitas, as meninas mais inteligentes, as meninas mais interessantes, os jovens que tem as melhores histórias para contar, que são mais influentes, que são mais bem recebidos, os populares. No Brasil a gente ouve muito isso nos filmes americanos, mas no nosso cotidiano a gente ouve falar muito pouco, mas a gente quer estar perto dessas pessoas populares para que a gente possa ser aceito, para que a gente possa ser bem visto, para que a gente possa estar no meio de pessoas transadas. E olha, o YouTube repete essa mesma história, ele repete essa mesma história. Da mesma maneira que a arte imita a vida, eu acho que o YouTube acaba imitando a vida. As pessoas acabam tentando se aproximar das pessoas que são as mais transadas, das pessoas que estão na boca do povo. E as pessoas não medem esforços para isso. Se for necessário gravar um vídeo dizendo o quanto eu sou parecido com PewDiePie, o quanto eu sou parecido com Felipe Neto, o quanto eu sou parecido com Nando Moura. Sei lá que outros youtubers grandes existem por aí, não sei. Eu vou gravar, se for o caso eu vou chorar, vou fazer de conta que a minha história de vida é muito parecida com a história de vida deles. E que eu devo sim ser identificado com eles. E que eu devo estar perto deles. E aí eu posso, se desejar, posso começar a mandar e-mails para eles, dizer o quanto eu sou amigo deles, o quanto eles são importantes para mim, para o meu canal. Perfeito, eu acho que isso é absolutamente esperado. Agora, o que não é esperado, o que não é esperado, é que eu não saiba lidar com, eventualmente, a rejeição. Então, saiba, existem determinados grupos que não nos querem, existem determinadas pessoas que não nos amam, existem determinadas pessoas que não nos admiram. E aí, existem duas características humanas que me fazem ou me faz me apaixonar pelas pessoas. Pessoas autênticas e pessoas que têm culhão. Desculpa, eu não consigo encontrar outro termo que substitua culhão. Primeira coisa, autêntico é aquele sujeito que bate no peito e diz assim, olha, eu sou assim mesmo, né? Eu sou assim mesmo. Se quiser me mudar, venha conversar comigo, né? Olha, eu sou assim mesmo. Eu abro a câmera aqui para detonar você, para detonar quem passou pela minha vida, para mandar indireta para quem quer que seja, né? Para crescer meu canal sempre, mandando indiretas. Olha, eu vou fazer lives aqui, pode vir assistir, eu vou ganhar uma grana, né? Por meio dos inscritos, mas não pelo amor dos meus inscritos, né? Mas pela curiosidade das pessoas, com essa atitude aberrativa de passar uma vida, ao invés de se dedicar ao seu canal, detonando as pessoas que passam pela tua história. Não vejo mal detonar, você entende? Eu não vejo mal detonar. Só que eu acho legal assim, olha, gente, meu canal é de detonação mesmo. Eu posso dizer que meu canal é de culinária e dicas, né? Ou de dicas. Mas não, meu canal é de detonação. A única coisa que eu sei fazer é sentar minha bunda na cadeira todas as noites, né? E mandar indiretas para esse YouTube inteirinho. Legal. Aí eu vou passar até admirar. Sabe por que eu vou passar até admirar? Porque você é uma pessoa autêntica, né? Você é uma pessoa que se segura na cadeira. É uma pessoa que tem culhão para manter o nariz erguido, manter o queixo erguido, olhar para a cara dos teus inscritos, né? E não fazer um teatro tentando se identificar com pessoas que são 100% diferentes de você. Eu posso tentar me identificar com o PewDiePie aqui. Quantas lives o PewDiePie fez detonando as pessoas que passaram pelas suas vidas? Procurando responsáveis pelos problemas do seu canal? Nenhuma, né? Agora, quantas lives eu fiz detonando a galera? Muitas. Tá, só que eu tenho culhão para manter meu nariz erguido, manter meu queixo erguido. E continuar a partir daqui. E perceber onde eu sou bem-vindo e onde eu não sou bem-vindo. Me parece que existem determinados youtubers que têm um problema de autoestima gigantesco, né? E me parece que para resolver o problema da autoestima, falta um espelho na frente do próprio nariz. Falta essa pessoa olhar para si, né? Tirar o olho do seu umbigo e olhar um pouquinho para frente. E reconhecer as coisas boas e erradas que faz. E ninguém está pedindo para quem quer que seja mudar de atitude aqui. Quer continuar um canal detonando a galera? Quer continuar um canal de polêmica? Quer continuar um canal de confusão? Continue. Mas seja homem, seja mulher, para manter o seu nariz erguido e não vir na madrugada chorando, dizendo que é parecida com PewDiePie ou qualquer outro youtuber milionário. É incrível, né? A gente tenta se aproximar das pessoas para, de alguma maneira, tirar vantagem, né? Gente, como isso é feio. Como isso é horrível. Como isso é constrangedor. Olha, galera. Me parece que uma boa psicoterapia aí ajudaria pra caramba. E tem no SUS, hein? Tem no SUS.